Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Elástico Mental, o podcast de cultura da família Café Belgrado e eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com ele, Lucas Nepomuceno. Olá, Lucas, tudo bem? Olá, Guilherme, olá amiga e amigo do Elástico Mental, tudo bem? Já voltamos para lançar a braba, né, Guilherme? Passamos um tempinho aí sem gravar, as pessoas até cobraram que é sempre uma massagem no ego, mas estamos de volta, vamos tentar manter uma certa frequência, por culpa daquilo que a gente não pode comentar aqui, o momento fica corrido, né, Guilherme? Fica um dia a dia muito atribulado, muitos podcasts gravados sobre vários assuntos, que na verdade é o mesmo, e acaba o Elástico sofrendo um pouquinho, mas agora não tem mais isso, Guilherme. As pessoas que acharam que ia acabar o Elástico Mental, acharam errado, Otáris. Caramba, esse é um programa cultural, sobre um programa cultural, hoje guardamos esse espaço, uma sugestão boa do Lucas, rara, não é comum que ele faça boas sugestões, mas nesse caso tem que dar mão a palmatória aqui, o braço a torcer, é sempre uma coisa meio violenta essas expressões, né Lucas, a mão a palmatória. Mas combina com o episódio de hoje, porque eles são os falsos violentos, Guilherme. É, o braço a torcer, eu fico imaginando assim, você tem razão, torça meu braço, o braço a torcer, porque quando o Lucas trouxe, vamos falar do choque de cultura, achei uma grande ideia, já são três anos desde o lançamento do programa, e cara, esse programa entrou na nossa vida de um jeito assim, cara, muito improvável, muito incomum também, com uma trajetória impensável, né, você sair de um canal do YouTube com um programa meio de difícil compreensão imediata para o grande público, vamos dizer assim, direto para a tarde de domingo da Globo, era tudo uma doideira, foi uma doideira, não é comum, mas também não é super inédito, vamos falar dessa maneira. É inédito, mas tem um outro tipo de canal que apareceu, até acho engraçado, eu nunca tinha parado para pensar nisso, quando a gente começou a pensar nesse episódio, eu pensei caramba, o Porta dos Fundos é outro canal que chegou na internet, mas já com um estilo totalmente diferente do choque de cultura, né, já chegou com orçamento, chegou com produção forte, pesada, parecia um programa de TV dentro da internet, e rapidamente entrou no gosto popular, e esse sem muitas, sem muito nicho, né, Guilherme, o Porta dos Fundos chega e praticamente todo mundo que é apresentado ao formato acaba gostando, talvez não de todos os quadros, mas acaba se identificando, ou identificando com facilidade aquele tipo de humor, e recomendando, e rapidamente o Porta dos Fundos se torna até o maior canal do Brasil, chegou a ser o maior canal do Brasil, né, no YouTube, depois ele foi ultrapassado até pelo Whindersson e depois acho que por outros já, mas o Porta dos Fundos foi também um fenômeno de internet que acabou vendo aqueles membros irem ocupando a TV tradicional, digamos assim, o choque de cultura, ele não tem os personagens mais globais, digamos assim, Guilherme, as faces... O que você tá querendo dizer com isso? As faces... Vamos devagar aí... As faces não são daquela beleza que eu posso chamar de mainstream, é uma beleza cult, tanto é que eles topam a participação em um canal um pouco duvidoso, que é os Galãs Mais Feios, como é o nome daquele canal, Guilherme? Os Galãs Feios, é um perfil no Instagram, que acho que é só o Leandro que vai lá, né, mas é legal. E acaba... E o Leandro é o grande sexinho, meu Deus, do choque de cultura. Isso aí, isso aí, fala com tranquilidade. E se ele tá nos Galãs Feios, eu não posso nem falar o que que os outros... O que que reserva a internet pros outros, Guilherme. Mas, de qualquer forma, o choque de cultura chega e, como você fala, né, Guilherme, de uma maneira completamente distraída, tá lá lançando a Braba aos domingos na Globo. Cara, é uma trajetória maravilhosa, uma trajetória sui generis, mas épica, né? Então, a gente que acompanha, que acompanhou lá o começo... Não, a gente não chegou em 2016, né, Guilherme? Vamos falar a verdade aqui. Em 2016, eles lançam, no mesmo dia, dois episódios sobre Harry Potter sem Harry Potter. Eu nem sabia que existia o choque de cultura em 2016. Em 2017, quando vem o restante da primeira temporada, com Velozes e Furiosos, depois que fala do Real, Plano Por Trás da História, que é o filme que eu só soube que existia por causa do choque de cultura, tenho que falar esse aqui. É o programa mais alternativo de todos, cara. E o Piratas do Caribe, e assim, eles encerram a primeira temporada. Esses oito episódios da primeira temporada acabaram sendo... abrindo um mundo, né, pra gente, porque... Pra eles, principalmente, né, mas pra gente que conheceu o canal, o grosso do canal ali, eu já tinha tido idas e vindas com o Falha de Cobertura. Você também, né, Guilherme? É, o Falha é assim, eu era muito fã. De novo, a gente tá tentando... Isso aqui não é uma análise, isso aqui não é uma crítica cultural. Isso aqui é um podcast de diálogo sobre coisas que a gente gosta, e algumas que a gente não gosta. Nesse caso, a gente gosta e gosta muito. Você tá trazendo a metalinguagem agora, Guilherme? Acho que é importante deixar claro isso aqui, Lucas, pra não parecer que nós somos palestrinha, né? Ok. Porque não é bem rápido. Mas o palestrinha tem seu lugar também, Guilherme? Tem, tem. Mas ele leva socão, Lucas. Eu fico meio preocupado em tomar um socão aqui. Mas assim, a gente sempre nessa tentativa aí de situar um pouco as nossas impressões iniciais sobre eles, você buscou um pouco aí o... Ô, meu Deus, Porta dos Fundos. E eu, claro, acho que é uma referência interessante, porque é mais ou menos o mesmo espaço. Eles têm mais ou menos o mesmo lugar, assim, os dois são... Mas não é muito diferente mesmo. Mas assim, os dois vêm do Rio de Janeiro. Eu sei que o Choco de Cultura tem um braço ali capixaba, mas que é quase... É muito próximo ao Rio. Então, o próprio Sotaque se aproxima muito do Rio. Enfim, mas eles são muito diferentes, né? É um outro Rio de Janeiro. E o próprio Rio de Janeiro encenado por esse outro Rio de Janeiro também é um outro Rio de Janeiro do que aquele que o Porta encena. Mas, de todo modo, eles vêm do mesmo espaço midiático, a mesma casa ali, que é o YouTube. E aí tem tudo aquilo que você falou, concordo. Mas aí, o caso do Falha vem também... Tem uma linhagem aí que remonta lá aos sobrinhos do Ataíde ainda, que era o Rock Goal. Inclusive, a primeira aparição do Rogerinho Duingá, que lá no Falha é o Serginho, né? Serginho da Pereira Nunes. É no Rock Goal, né? A primeira vez que eu vejo aquela figura, né? É no Rock Goal. Era muito diferente do Serginho, né? Era uma outra abordagem. Mas tinha um Serginho ali já, em construção, talvez não intencional, que depois vai se materializando. na aparição do Crack Daniel, que é um nome... Eu acho o nome infeliz, assim, porque é muito diferente do Crack Neto. Mas é incrível, assim, o personagem é maravilhoso. Eu acho o Falha de Cobertura até melhor do que o Choque, né? Hoje o assunto é Choque de Cultura. Esses caras são brilhantes, assim, e eles falando de futebol... Era maravilhoso, assim. Então tinha tido algum contato. Claro que aquele vídeo da Copa de 2014 viralizou, né? O 7x1. Cara, aquilo lá é uma obra-prima, né? Ele fala... O Crack Daniel falando que o Daniel... O Daniel Alves, não. O Davi Luiz. Ele vai dedicar a vida inteira a odiar o Davi Luiz. Quem é ele pra dizer que quer a minha felicidade? Eu vou ser feliz se eu quiser. Cara, aquilo ali é incrível. Aquilo ali é maravilhoso. Mas, assim, como a gente não tinha... Pelo menos no meu caso, eu não tinha referência do que era, mais ou menos, a TV Quase, que é o canal que abraça esses caras, embora o choque seja ligado ao Omelete, né? Eu não entendia muito bem, assim, o universo. Eu acho que quando você casa esse universo todo, aí você chega, inclusive, ao falha de outro modo, né? Eu acho que eu tenho uma... Tem um tipo específico aí de construção de personagem que é muito única. Claro que eu não tenho referência suficiente pra dizer que isso é único. Mas, pra mim, causou, assim, um espanto de... Cara, o que é isso que tá rolando aqui? Isso aqui é incrível. Isso aqui é maravilhoso. Então, sim, eu acho que tem um pouco isso já no programa de futebol. Mas, quando chega pra nós, Lucas, como é que é o impacto em você, assim? Você saca logo de cara ou demora um pouco? Então, Guilherme, eu lembro que no dia que eu assisti a primeira vez, eu tinha um grupo, eu, você e outro amigo nosso, o João Lima, e eu fui dizendo, cara, esse aqui é o melhor programa que eu já vi na vida e todos os tempos. E ficava mandando os links, né? Porque eu conheci através de um influencer, Guilherme. meio, o raro momento de um influencer demonstrando que, às vezes, vale a pena você ter uma influência de estimação. Que era o João Luiz Júnior, que ele até parou de twittar depois dos problemas aí, que, como é que? Exposed? Ele foi exposed. e acabou parando de twittar, infelizmente. Mas, antes de parar de twittar, ele twitta... Ele não voltou esses dias? Então, ele volta raramente, aí solta um tweet belíssimo e depois some de novo. Mas... Tipo o Mestre dos Magos agora? É, tá tipo isso. Só que o Mestre dos Magos aparecer todo episódio, Guilherme. Ele só aparece aí quando um Lula é solto, quando um Temer faz doideira, esse tipo de coisa. Sábado agora tem final da Libertadores, hein? Capaz ele aparecer porque ele é flamenguista. Pode ser. Manda um abraço aqui pra ele, se ele estiver ouvindo. Mas, Guilherme, de qualquer forma, ele twitta, cara, isso aqui é muito bom. Eu não lembro. Ele deve ter tweetado de uma maneira bem mais genial do que isso. Mas eu fui lá e cliquei e dou de cara com um programa que eu não reconheço imediatamente o Sérgio da Pereira Nunes e nem o craque Daniel. Porque eles ainda assim estão... Quanto figurino, né, Guilherme? Apesar aí do orçamento ser reduzido, eles investem bastante aí em peruca, ou em gel de cabelo, não sei bem. Eu sei que eles... Eu não reconheço imediatamente, mas vejo logo um programa de quatro motoristas de van falando de cinema e logo Harry Potter que não tem Harry Potter, né? Que, pra quem não sabe ainda, eu sou um grande fã de Harry Potter. Você deve ter ouvido já os episódios pra trás, já deve saber disso. Então, pra mim, o tema era ainda mais... Mais gostoso de acompanhar, né? E aí eles falando coisas absurdas sobre o Harry Potter, que não tinha Harry Potter, e falando várias doideiras que viraram memes a partir dali, né? Só magia top, não é um Transformers. Era uma criança linda. Virou um adulto esquisito. Poderia ser cover dele mesmo, num shopping. E quando eu conheço... Quando eu conheço o Choque de Cultura, já tem os oito episódios à disposição, né? Então, são programas de quatro, cinco minutos, os que têm mais tempo, dessa primeira temporada. Então, rapidamente, a pessoa consome tudo. E aí foi uma pausa, assim, de seis meses, sete meses, entre o fim da primeira temporada e o início da segunda temporada. E não é imediato o reconhecimento, né? Mas, mais ou menos, no segundo semestre de 2017, as coisas começam a virar um avalanche. Eles vão começando a virar referência de meme em todo canto. As pessoas querem saber de onde é esse meme, etc. E muita gente usa o meme sem nunca ter assistido. Esse é um dos grandes detalhes do Choque de Cultura. Por quê? Porque ele não é humor pra todo mundo. Ele não é o porta dos fundos, né? O porta dos fundos, você assiste e a pessoa vai rir ou vai achar besta, etc. Mas o Choque de Cultura, você tende a achar genial ou tende a achar que porra é essa, né? Por que que estão me mostrando isso aqui? E isso eu experimentei com várias pessoas, né? Não foi só pra uma pessoa que eu mostrei. Eu mostrei pra todas as minhas irmãs, mostrei pra vários amigos. E a grande maioria, Guilherme, fica olhando pra mim como quem pensa o que que o Lucas tá vendo aqui. Você passou por isso? Muito. E é até engraçado porque não tem um perfil exato de pessoa que vai gostar ou não. Às vezes, pessoas que eu tinha certeza que gostariam, eles não, eles olham pro meu... Ok, sim. E tem gente que eu acho que vai achar uma besteira que racha e pega algumas coisas. Virou moda falar que as coisas têm camadas, né? Mas eu acho que tem mesmo, assim, por causa do Choque de Cultura. É um grande bolo de rolo, Lucas. De tanta camada que tem, assim. Mas é um bolo de rolo de goiaba ou aqueles que são sabores variados? Sabores variados, né? O pessoal lá de Recife fica muito bravo com sabores variados, né? Eles acham que o de goiaba que é o original e o resto é tudo... Errado eles não estão, Guilherme. Ok. Mas eu sou muito democrático aí. Sabor churros complica. Cara, não tem nada de sabor churros que possa ser ruim. Então, está tudo certo, assim. E, Lucas, e aí, assim, eu imaginava que isso podia ter, assim, um pouco com a ideia de internet, né? O meu palpite principal era esse, assim. Se a pessoa vive na internet, assim, está acostumada com a linguagem, assim, e ela vai captar bem. E não é bem isso também. Na verdade, não tem uma fórmula para eu dizer com quem... Quer dizer que o pessoal do Twitter gosta e do Instagram não entende? Eu, então... A minha hipótese era essa, mas nem sempre ela se comprovou adequada. Acho que é mais fácil a galera do Twitter gostar e do Facebook, assim, ter horror. E aí, no Instagram, varia um pouco mais. São perfis muito diferentes de pessoas, né? Engraçado isso. Mas, é... Varia mesmo. Então, eu não sei. Acho que tem muitas camadas. Tem a camada da piada óbvia. Tem uma camada muito sutil, por exemplo, que é da edição, né, cara? Tem alguns momentos, assim, que a edição demora um pouco e fica um certo constrangimento. Aquilo é roteirizado. Aquilo é brilhante, né? Tem um ponto, assim, de humor que é talhado, assim, em um grande nível, eu acho. Muito cuidado de roteiro. É um humor de texto, mas o texto sozinho não funciona. Por exemplo, eu comprei o livro logo que saiu. Eu não gosto do livro, assim, sinceramente. Palavras duras? Não, não. Palavras ok. Palavras médicas? Palavras sinceras. Eu leio o livro, dou risada de algumas coisas, mas aquilo ali é um humor de roteiro, mas exercido por caras que interpretam. Eu não sei se interpretação é bem a palavra também. Como a gente ficou muito viciado, e eu acho que isso foi uma coisa legal também, não sei se foi intencional, mas demorou muito, entre uma temporada e outra, e isso fez com que a gente ficasse caçando outras coisas que tivesse possível. Então, a gente viu qualquer canal de YouTube que chamasse os caras, eu assistia, cara. Eu vi o Julinho e o... Foi nessas que a gente caiu naquele perigoso canal do Galão Feio. Não, deixa os caras. Eu vi, por exemplo, eles provando o Chopping, no canal deles provando o Chopping. Tem um que eles estão provando pimenta, acho que é o Rogerinho, provando pimenta. Eu vi também, claro que eu vi isso aí. Cara, eu vi tudo. E aí começa a ver as coisas que eles fizeram antes, coisas que eles fizeram roteiro. Você assistiu aquela série que eles fizeram para a TV Brasil décimo andar? Essa eu não... Já tinha coisa que tinha saído, não tinha? Depois disso. Foi um pouco depois desse intervalo, eu acho. Essa eu acho que eu não assisti, não. Você assistiu? Eu assisti. Essa série é antiga, porque ele, ele e o Caíto, né? O Caíto, ele coloca no Vimeu dele, eu nem sei pronunciar direito. É Vimeu mesmo? Vimeu. Vimeu, acho que é. Ele disponibiliza, ele disponibiliza no Vimeu dele todos os episódios, são três episódios, tem momentos muito brilhantes que eu recomendo que você assista, porque tem o Daniel Furlan fazendo coisas que o Daniel Furlan faz, né? Com muito brilhantismo. Esse cara é um gênio. Cara, ele, você fala, não sei se é interpretar, no caso dele, ele interpreta. Pode ser que ele tenha um padrão preferido de interpretação, que ele brilhe mais com um certo tipo de personagem, porque a gente viu, por exemplo, aquela série da Netflix e nem ele consegue salvar aquela série da Netflix, né? O Samanta. Palavras duras aqui para esse programa. Mas o... Cara, a Samanta agora tomou distraída. Ela estava muito bom, viu? Nesse podcast. Ela nunca esperava tomar distraída. Nesse décimo andar, ele interpreta, Guilherme, um cara que conversa com os objetos. Ele tem muita dificuldade de conversar com as pessoas, interagir com pessoas, mas com seus objetos, ele brilha. E aí, cara, você tem que assistir, mesmo que você vá pulando todo o resto e ir assistindo. As partes do Caído são muito boas também. As partes do Henrico são aquela parte do humor da TV quase que nem sempre... Esse cara tem dificuldade. É, que nem sempre as pessoas gostam, mas... Aliás, nem sempre as pessoas gostam em geral, mas ele é mais difícil, ele é mais nicho ainda, Guilherme. Mas... Qual lado que você fica do Henrico? Do Henrico, eu tendo a aceitar. Eu não sou super fan, não. Mas se ele... Tem uma galera que pira, né? Tem uma galera que adora. É. Vice-consulado. A galera adora esse cara. Isso aí eu... Não peguei, Lucas. Eu fiquei no meio do caminho. É, mas pra galera que tá aqui que não sabe do que a gente tá falando do vice-consulado é porque a TV quase tem vários quadros, né? Tem o pior programa do mundo... O último programa do mundo, acho que é esse o nome. Isso aí já mostra o quanto a gente não gosta tanto assim dessa parte, né? Mas o... Esse ato falha. Mas o Choque de Cultura tem... Lá no... No décimo andar você consegue ver muita coisa do Daniel Furlan lá que quem gosta do Choque de Cultura, quem gosta do falha de cobertura vai aprovar demais, né? Então vai rir bastante, vai... Enfim. Vou parar de falar por aqui. Tem lá no Vimeo aberto ao público lá do Caíto. É fácil de procurar. Então foi mesmo, Guilherme. A gente saiu procurando tudo que eles faziam, inclusive essa série. É por isso que eu trouxe esse assunto agora. E mais do que isso, né? O tanto de vezes que a gente viu e reviu esses oito episódios. e aí quando eles lançam a segunda temporada e depois quando eles vão para a Globo é difícil você superar aquilo que está idealizado, né? Então esses oito primeiros episódios que pegam as pessoas distraídas não são perfeições mas são tão icônicas. Obrigado, Guilherme. Que ficam na memória das pessoas criam uma memória afetiva muito grande com quem assistiu e se apaixonou pelo Choque de Cultura naquele ponto ali, né? Então os fãs dessa primeira leva do Choque de Cultura são muito, muito apegados ao Choque de Cultura. Eu lembro que na segunda temporada quando eles anunciam lá o tanto de episódios que vão ter e está perto de acabar o pessoal reclama, né? Que querem mais do que isso. Acho que é quando eles lançam a playlist lá que eu tenho as pessoas viram poxa, mas só onze episódios? Queremos mais? E aí até o Julinho ele tuita poxa, vocês pensam que querem mas tenho certeza que vocês não querem mais, né? Porque vai o programa, né? A maneira que é feito o programa tem um certo ponto que não dá para passar. Você não pode... Eles até fazem isso, né? Eles criam toda por trás, né? Uma identidade por trás de cada um. Eles vão cada vez mais aprofundando na história desses personagens. Mas a gente tem que lembrar que quando eles foram criados lá atrás eles não foram criados para ter tanta profundidade. Eles são justamente... Uma das graças deles é que eles não têm profundidade, né? Eles são as pessoas que ficam repetindo coisas que vêm na TV que falam frases óbvias pessoas que falam sem pensar. Então tem um momento que cansa um pouco assim o filho... Não vou dizer que cansa porque até agora eu não cansei. Mas o filho do Renan poxa, tem um momento que ele tem que parar de ter mazela porque senão o menino nem perde a graça, né? Mas ele é um guerreirinho. Ele é um guerreirinho. Mas no começo lá ele estava fazendo algumas coisas que no fim praticamente não tem condição de fazer mais de tanta água. Algumas histórias. A da irmã do Maurílio também é uma história que me cansou um pouco. É do Maurílio, né? É, a irmã do Maurílio que tem um relacionamento com o Julinho. Enfim. Uma das grandes graças era realmente eles não terem tanta profundidade. Então, mas à medida que eles vão fazendo eles vão vivendo o personagem e isso aí é algo que eu nunca vi, Guilherme. Os caras vão fazer uma live de Oscar e como é que eles conseguem aquilo, cara? Isso aí foi doideira. Eu assisti as duas quase na íntegra. Cara, aí tem que ser bem fã mesmo porque aí tem vários buracos, assim. Não é bem sucedido do ponto de vista do entretenimento, assim. Mas, cara, pra mim é brilhante aquilo. É heróico até. Mais que brilhante. São o quê? São as quatro, cinco horas cada uma? É, cara, deve ser porque começa antes, né? Começa no tapete vermelho já. Os caras são tão loucos que ao invés de começar já que é pra ficar no ar o tempo todo começam junto com Oscar. Não, não. Começa antes já. E aí tem algumas coisas assim. Eu achei bem cansativo, tal. As histórias que acontecem lá no meio que eles têm que segurar. Mas, cara, foda-se. Na real, foda-se. Porque, assim, ali era um presente que eles estavam dando pros fãs e que estavam com saudade dos personagens. Queriam vê-los fazendo coisas bem loucas, assim. E foi demais, assim. Vale demais. E ali eu acho que fica bem a separação, assim, do Renan, que é o Daniel Furlan, como um ator, assim, né, cara? É brilhante, é um improvisador, assim. Não dá pra julgar por ali porque, enfim, ninguém é obrigado a ser brilhante, genial, improvisar igual ele faz ali, né, cara? Mas, é, eu acho que tem um, tem uma hierarquia ali. Porque, cara, eu adoro todos. Acho que a gente podia até falar um pouquinho de cada um deles. Mas eu até tava falando isso quando eu falei que eu fui pegar em cada uma das coisas que eu disse, assim, eu não sei se é bem atuação. E eu ia lembrar o caso do Leandro, Leandro Ramos, né, que é o Julinho, que ele diz, assim, que a mãe dele perguntava pra ele você tá imitando o seu pai? Tá falando com o seu pai, tá? E, assim, tem muitos ali que a gente vê as entrevistas. Me parecem ser as mesmas pessoas, assim, né? Até o Maurílio, ele tem um um quesinho de afetação o personagem. Esqueci o nome do Maurílio agora. É o Raul Shecker. Raul Shecker. Até ele tem um tiquinho de afetação, assim, meio maurilista, assim. Então, acho que eles foram construídos muito prós. Claro que o o Rogerinho, o Caíto, não é aquele psicopata. Certamente não. É, acho que ali é um pouco bem distante, assim. Mas, é, acho que atuação, propriamente, a gente tem o Daniel, né? O Daniel muda o tom da voz, o Daniel bota a língua presa, o Daniel vai pro craque Daniel, que é mais parecido com aquele personagem do Daniel Furlan mais comum, né? Que a gente acostumou a ver. Cara, eu acho que ele se sobressai como atuação. E, de modo geral, os caras entregam um negócio que eu acho brilhante. Que é, aquele texto, ele funciona daquele jeito, naquele tom, na boca daqueles personagens. Não é engraçado falo com tranquilidade. Não é engraçado. Falo com tranquilidade. É uma frase que não é engraçada. Mas, cara, o Julinho falando isso, você não tem como não rir pra caralho. É o momento que ele coloca, né? Eu falo com tranquilidade. É um humor de timing, não é exatamente de atuação nem exatamente de texto, mas de timing entre o texto. Parece que eles estão dialogando, mas sem dialogar. Tem um pouco isso, assim, né? Que eles vão intercalando frases meio aleatoriamente que, basicamente, desprezam o outro, né? Como se eles tivessem ali um desprezo permanente um pelo outro. E, cara, funciona demais, assim. É uma... Eu acho brilhante, sério mesmo, assim. Eu fico encantado. Vou rever sempre os primeiros episódios. Eu não sou daqueles que acham, assim, ah, agora tá na Globo, ficou ruim. Jamais vou dizer isso até do Adnet, que de fato ficou ruim depois que foi pra Globo. Imagina desses caras, cara. Esses caras fizeram um trabalho, assim, que... Assim, eles foram contra várias probabilidades e estão lá entregando. É um programa muito parecido com o antigo. O texto é muito similar. Acho que até dá pra dizer que tem momentos do texto que a gente vê agora aí na Globo que são brilhantes também. Aquele do Capitão América é maravilhoso. Tem vários. Tem vários. Mas, claro, eu acho que a grandiosidade, a outra aparência, tudo. E eles não podem. Eles não podem pegar o texto com os palavrões, com tudo, e botar na tarde da Globo, né? Ele não pode chegar lá e falar acertou, porra. Ele não pode falar isso, né? Ele tem que dar uma maneirada, tem que mudar um pouco. Mas o nível de absurdo que eles falam, né? As coisas que eles... O tipo de... Eles substituem isso aí com outras atrocidades, assim. Atrocidades no bom sentido. É mais ousado até, muito mais ousado do que botar aquilo no YouTube. É, do tipo... Falar dos concorrentes, né? Coisa que as pessoas não fazem na TV. Eles falam diretamente de programas que passam do Rodrigo Faro, sei lá. Ah, eles não estão nem aí. Eles metem... Eles metem o louco. Eles lançam a brava, Guilherme, o tempo todo. É... Aí tem a parte roteirizada, porque eles pegam, por exemplo, a história da temporada, né? Do Choco de Cultura Show. Agora foi a eleição do sindicato lá. É uma parte, assim, que não é a análise dos filmes, que é a parte que eu mais gosto. A parte que, realmente, eu mais gosto é eles pegarem o filme e dissecarem o filme de uma maneira completamente absurda. Essa, pra mim, é o... Esse, pra mim, é o ponto alto. Agora, todo o resto que vem ao redor, eu aceito com tranquilidade, como falaria o Julinho, né? O Leandro Ramos. Eu aceito com prazer o que vem acoplado. Lógico que nem sempre, como você falou, nem sempre é perfeito, nem sempre é... vai bater aquilo que a gente viu no YouTube, né? Aquela... Aquele vislumbre que a gente teve, né? Aquele deslumbramento inicial, mas... Eu tô totalmente de boa. Acho que ainda é muito melhor do que a média de TV. Acho que bem melhor do que a maioria. Sem nenhuma dúvida. É uma das poucas coisas que eu vejo da TV aberta. E... Ainda tem aquela facilidade de você, quando precisa, ir lá ver na hora que quiser, né? Porque ele passa num horário específico ali. Às vezes não passa, às vezes tem, às vezes não tem. Mas você pode ir lá e procurar no YouTube, procurar no site da Globo, enfim, e assistir a qualquer momento. Acho que essa parte aí é importante pra aquele fã que gosta de ver o Choque de Cultura. Poxa, agora eu tô na vibe de ver o Choque de Cultura, né? Porque... Quem gosta de consumir internet não tá acostumado com ah, vou parar as três em ponto porque vai ter aqueles seis minutos ali eu tenho que assistir se não perco. essa parte ele sempre tem esse cuidado, né? De ter disponível pra todo mundo depois às vezes até um conteúdo maior do que o que vai pra TV pra pessoa assistir na hora que quiser. E acho que essa parte aí é algo que vai mantendo o seu público porque sair direto pra TV e não ter essa alternativa seria pesado porque... Vou ser sincero, né, Guilherme? Quem é que assiste TV aberta hoje em dia? É, tem muita gente que assiste, Lucas mas não da nossa faixa e não o público que se apaixonou pelo Choque de Cultura lá atrás, né? Não, isso sim é até engraçado assim, porque se você pegar hoje assim o impacto de cada novo episódio ainda tem mas não é tanto assim não é nem de perto parecido com o que era na época do YouTube mesmo, né? E existe essa tentativa da TV sempre dialogar com a internet? a gente sabe que essa tentativa da Globo de colocar o Choque de Cultura tem a ver também com o Novo Passo que a Globo tem tentado modernizar o seu departamento de humor e tal departamento de humor é engraçado falando e eu acho que tem sempre essa tentativa de trazer esse público que a TV está perdendo que é o público da internet não sei é sempre uma coisa meio esquisita isso, assim e eu acho que isso se comprova um pouco nos impactos, né? Cada novo programa o impacto eu, pelo menos não sei se eu estou sendo muito fechado no meu mundo mas a impressão que eu tenho é que, embora não haja dúvida que a audiência deles hoje deve ser sei lá incontávelmente incomparavelmente maior porque não tem como comparar mas o impacto é engraçado como isso acabou enfraquecendo um pouco não tem tantos memes dos episódios novos a não ser um ou outro que vaza e tal como tinha do outro as frases que a gente ainda repete isso foi uma coisa muito legal do Choque virou um virou assim um modo de falar as pessoas falavam e ainda falam tem podcaster que usa a mesma entonação, Guilherme tem tem podcaster inclusive de modalidades que a gente não pode falar nesse episódio e cara foi um negócio que marcou a época mesmo e isso ninguém vai tirar deles jamais e uma coisa que eu fiquei muito feliz com esse passo que a gente deu a Globo é que eu imagino que isso para os caras deve ter sido muito bom e assim eu não conheço nenhum dos quatro mas eles parecem grandes pessoas excelentes personalidades e mais do que isso uns caras do bem que estavam no corre fazendo as correrias pegando trampo aqui trampo ali fazendo o que podia para dar certo tem que pagar os boletos e o cara foi para a Globo então as coisas melhoraram isso aí para mim supera qualquer ideia de que pode ser que não esteja no mesmo nível cara, foda-se vamos supor que não esteja talvez esteja a gente não sabe pontuar bem isso mas dane-se se tivesse sido ficar horroroso tudo diferente de tudo cara, para mim ainda valeria porque esses caras deram um passo massa e deram é isso que as pessoas estão tentando fazer um trampo legal e aí conseguir viver disso e eu acho que esses caras agora podem viver desse trampo que eles são muito bons em fazer são grandes roteiristas alguns já trabalham até com a Tatá acho que é o caso do Caíto o Daniel chegou a trabalhar com a Tatá Werneck mas eu não sei nessa última temporada ele não está será que ele ficou muito grande para o programa da Tatá seria interessante se tivesse explicado é um ator que está fazendo vários filmes tem alguns filmes que eu assisti por causa dele mesmo acho que essa série Samanta que você falou você assistiria se não fosse ele? Guilherme vou confessar aqui que eu nem assisti toda e olha que eu queria muito tem um filme que eu achei incrível gostei muito que chama La Vingança que ele faz um personagem maravilhoso também esse eu assisti pela Google Play Google Play pagou acho que 3,90 sabe quando você aluga pela TV 3,90 vale é um filme muito legal o diretor também é o mesmo do diretor do Choque isso Fernando Fernando Frairra ou Frairra não sei qual é a pronúncia então acho que queria pontuar isso também que independente do que a pessoa goste ou não eu era fã e agora talvez eu não seja e eu sinto também Lucas que a galera que curte o Choque tá meio que nessa vibe assim do tipo não massa vamos lá vamos curtir pô eu te esqueci de ver faz uns 8 que eu não vejo mas massa e eu vou lá e quando eu vejo eu procuro um negócio que eu gosto acho que eles não sofreram essa vibe do ah foi pra TV aberta porque também são uns caras assim muito abertos muito acessíveis muito do contato ali na rede social então pô eu acho que essa é a grande história é uma grande história é uma história meio de cinderela Lucas assim uns caras já passando assim da idade que artistas costumam ser descobertos botam uma parada no YouTube ok era parceira de um canal grande de YouTube que é o Omelete aí que tem um trampo uns caras que estavam situados aí no meio mas de repente vira uma mania nacional os caras viram TV viram meme viram camisa livro porra é incrível é uma história que já vale por si só e que trouxe tanta coisa legal né eu acho que tem essa tem essa coisa aí ô Lucas eu tenho uma questão pra te fazer você tem alguma coisa pra falar hein eu tenho pra falar só o seguinte Guilherme que eu fiquei sem encontrar no começo do episódio aqui como falar da beleza desses rapazes e eu percebi Guilherme agora pensando bem lembrando na face de cada um que eles tem uma beleza rústica 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 é bom e eu queria Lucas propor aqui pra exercício um pouco aqui que a gente falasse um pouquinho de cada um deles o que você acha de cada episódio não de cada personagem ok você quer começar por onde vamos começar por ele pelo ciclista não ciclista só conta ok vamos começar pelo Rogerinho o grande apresentador Caíto Manier esse cara é demais Guilherme porque ele hoje eu não sei como é que tá porque ele deve ter sei lá trilhões de seguidores mas você queria trocar uma ideia com ele tava lá o Rogerinho no Twitter disponível né e assim não era debate só ah elogiou o choco de cultura e a gente vai lá e comenta agradece né não as vezes ele pegava debates do tipo gente chamada de humor hétero e ele ia lá e explicava que não é intenção que que o choque de cultura muito pelo contrário evita fazer esse tipo de de humor mas que a pessoa podia ter essa impressão do choque de cultura afinal o que é mais hétero do que esses quatro tipos de homens que na na ficção são motoristas de vans e que tratam mal as pessoas e que são acostumados com a lei da selva né assim de da selva de pedra e que são poxa esse é o tipo de coisa que a gente convive né então muita gente talvez não conhecendo como como funciona o dia a dia dessas pessoas que passam por esse tipo de motoristas tenham achado um enfim como a gente falou lá no começo né não é um bom pra todo mundo as pessoas às vezes não entendem as pessoas não gostam simplesmente né e ele tava lá sempre de peito aberto debatendo essas questões e outras várias sobre sobre o processo criativo sobre o formato do programa etc então essa parte como você falou né são todas pessoas acessíveis e que dão a pinta de serem ótimas pessoas esse aí sempre foi um um cara disponível e com visões que poxa concordo quase sempre com tudo que ele fala o jeito que ele vê o mundo tirando que é flamenguista né por isso por isso que as pessoas quase sempre concordam e às vezes ele o flamenguista às vezes Guilherme ele se exalta eu tenho que defender os flamenguistas aqui é mas ele é um cara realmente que merecia estar naquela posição Guilherme de líder do programa porque é uma função ali que ele age com maestria e eu acho que é o cara que tem o papel assim mais pesado né que fala as coisas mais duras o cara que que acaba virando mais meme do que os outros porque ele fala coisas do tipo tem que acabar a justiça com uma impassividade tranquilíssima Guilherme então ele fala coisas desse tipo aí que preconceito não pode porque preconceito é coisa de cigano e a gente vai vendo esse é o tipo de coisa que a gente vê na boca de pessoas que a gente acha um absurdo e o Rogerinho vai lá e coloca pra sei lá milhões de pessoas assistirem e verem o que é triste Guilherme é que nem todo mundo interpreta aquilo ali como um absurdo esse é um dos grandes problemas aí é um efeito colateral do choque de cultura né que o mundo o Brasil foi pra um caminho aí que as pessoas podem assistir esse choque de cultura daqui a seis anos e começar a concordar com tudo esse é um perigo mesmo mas é engraçado que isso inclusive é uma camada uma das camadas são várias né é um bolo de rolo Lucas já lancei essa aqui e essa camada aí da que na real a piada é o que esses caras pensam mas também não é uma piada do tipo estou fazendo piada dos caras estúpidos não é bem isso também é mais complexo eu acho assim tem essa camada de piada contra os absurdos é também uma expressão de um Brasil que existe e que pra entender o Brasil que existe talvez a gente tenha que lidar com essa realidade meio brutal a qual eles são submetidos tem uma cena que eu acho impagável é uma das melhores mas quando você passa para pra pensar assim você fica com a mão na consciência que o o Renan no final do episódio fala assim ô Rogerinho eu queria dar um recado aqui acho que é o terceiro episódio eu queria dar um recado aqui que o pessoal tem muito preconceito com o motorista de van porque o motorista de van andou tendo um acidente aí que matou gente e tem Uber andando por aí com tornozeira eletrônica e o e as vezes tornozeira de reggae ele fala assim que é até pior aí ele fala assim e a mídia a mídia esconde os acidentes que não acontecem e assim cara são algumas camadas assim de complexidade assim eles são transporte alternativo que é uma espécie sem lei é é uma espécie de suavização do transporte legal essa piada toda aí do sindicato cara isso aí tem muito a ver com um tipo de de mundo subterrâneo as pessoas falam inclusive muitos sociólogos falam isso do Brasil profundo e aí pega regiões aí do interior onde ainda não chegou a música lá do Caetano império da lei arte chegar no coração do Pará na real cara nós temos nas grandes cidades inclusive trafegando aí no meio das sociedades mais cultas no meio dos lugares mais desenvolvidos esse Brasil profundo eu acho que o Choque de Cultura tem isso também eles expõem um Brasil assim profundo e cruel assim né pesado Rogério é ligado à máfia dos caçaniques e aquele episódio que eles fazem no Oscar lá denota cara são várias histórias assim bem barra pesadas mesmo e é um personagem difícil né gostei muito que você trouxe isso aí acho que de fato é um personagem duro de ser feito e brilhante né super autoritário pra se expor em todo mundo mas ele vai bem passando a bola né vai só distribuindo ali vou falar agora do pode falar passando a bola Guilher não passando a bola acho que você tem que pedir desculpa aí pra população que ouviu perdão população que ouviu o Maurílio Lucas Raul Sheck cara o Maurílio é engraçado eu ia até falar isso quando você começa o episódio falando que foi uma ideia do Lucas e que ele foi bem nessa eu já tava fazendo aquele sorriso do Maurílio né o sorriso do Maurílio virou o meme universal pra uma pessoa que tá recebendo elogio que pessoa que nem sempre recebe elogio Guilherme então você tem que fazer o seu melhor sorriso de Maurílio aceitar que ele elogio com muita graça e saber que pra frente as coisas vão ser duras o Maurílio é um cara ele sofre bullying no programa isso é verdade é outra realidade que o Choco de Cultura traz de pessoas que sofrem bullying e convivem com isso simplesmente convivem com isso boa parte das vezes falando coisas adequadas honestas corretas ele nas primeiras temporadas na primeira temporada mais ainda porque depois ele lógico na primeira temporada ele já lança alguns absurdos a explicação dele de spin-off é perfeita maravilhosa mas as vezes ele vai querer falar de uma coesia de São de Som Toma Esporro ele vai falar de figurino achincalhado então o Maurício o Maurílio ele tem isso de ser um personagem ele também tem seus defeitos Guilherme não tô aqui defendendo o Maurílio não porque o Maurílio é tinhoso o Maurílio malandro ele tenta gosta de idosa e tem problema na justiça tem muitos problemas na justiça que não são bem explicados sempre some depois tem dificuldade pra voltar mas ele o Raul Cheque constrói muito bem lá naquele décimo andar o programa que eu falei que é uma série de tv ele tem um papel lá que é super dramático e lá a gente vê uma interpretação brilhante do Maurílio então convido quem quiser assistir o décimo andar como eu já falei é grátis é uma experiência diferente aí do choque de cultura do falha que é mais atuação mesmo e lá o Maurílio ele o Raul Cheque na verdade né ele mostra como ele pode ser outro personagem Guilherme ele mostra como ele é capaz de expandir então ele tem isso do do cara que sofre do cara que normalmente é a piada né o lado da piada mas ele dentro do programa ele é aquele especialista o cara que fala com as vezes as pessoas nem querem admitir mas olham pra ele ali com certo respeito quando ele começa a meter palavra em inglês ali o inglês necessário ou quando ele começa a falar de nomes técnicos o pessoal tem que baixar a bola Guilherme e é o cara que brilha muito lá naquele 2001 é o de céu do espaço que na segunda temporada ele começa apresentando o programa depois o Rogerinho não aguenta mas aliás tem uma história engraçada desse 2001 de céu do espaço que foi não sei se você pegou Guilherme isso aí tem esse episódio que começa com o Maurílio apresentando depois o Rogerinho toma a frente expulsa ele da bancada e toma a frente e aí uma fã do choque de cultura ela cria uma teoria de que na verdade aquele episódio ali é um sonho do Maurílio que tudo acontece ali todas as coisas que acontecem ela cria uma teia de argumentos explicando porque que aquilo ali não aconteceu de verdade é simplesmente uma faceta que eles jamais analisariam por exemplo 2001 de céu do espaço que é um filme muito antigo etc ela bota vários argumentos e aí no episódio seguinte isso que você falou de como eles eram acessíveis no episódio seguinte o Maurílio começa bocejando no episódio seguinte fazendo uma menção ali a essa fã que criou essa teoria então o Maurílio ele pra mim é o personagem essa aí você foi no easter eggs essa aí é easter egg demais caramba o Maurílio pra mim é um dos essa aí foi sua carteirada de dizer que é mais fã do que eu do choque são quatro são quatro personagens eu não sei dizer bem qual é o meu favorito mas o Maurílio é o que eu tenho talvez um pouco mais de afinidade é porque eu sei que eu jamais seria um Renan muito difícil ter a autoridade do Rogerinho o Julio é muito maroto assim pra mim então acho que o que eu sinto assim um pouquinho mais de afinidade é o Maurílio e mando um grande abraço pra ele aqui caramba tomou palavras doces em profusão aqui Maurílio dos Anjos e cara é muito bom são muito boas as músicas que ele faz com o Julinho no YouTube no YouTube não no Twitter mesmo eles fazem umas composições ali incríveis batalhas até batalhas é legal mesmo é um personagem muito e assim acho que ele foi criado pra ser o contraponto parece que a estratégia de roteiro era essa você ter alguém que te dissesse coisas igual você falou elas não são exatamente adequadas sempre mas coisas assim minimamente irracionais é pra que você pudesse ter ali o contraponto pra sentir os absurdos que viriam a seguir o debate dele com o Renan que se todos os filmes tem livro ou não é épico e Rambo tem livro? tem sim claro que tem como é o nome? Rambo e aí como ele tem esse know-how de ser o cara que dirige por exemplo o Tony Rambo o pessoal aceita que tem o livro do Rambo mesmo mas o Rogerinho não deu a razão pra ele não deu a razão pra Renan naquela discussão mas sim acho que foi um personagem muito dentro desse universo foi um personagem que fez todo sentido é importante que ele exista não existiria choque de cultura sem o Maurílio ele é o não existiria sem nenhum deles mas o Maurílio ele precisa existir eu acho que até pra esse tom todo do choque pra que existam os absurdos várias vezes rivalizando com alguma coisa coerente que ele falou que vem coisas brilhantes ele vem ele dá o ponto e o pessoal vem e bate em cima maravilhosamente bem seguindo Lucas seguindo aí a ordem ali que eles se posicionam na bancada eu quero que você fale agora de Leandro Ramos o Julinho Davan eu vou falar uma coisa rapidamente depois eu quero ouvir sua opinião sobre ele Guilherme e não sobre o que eu vou falar o Leandro ele é o responsável pelo pelo formato na verdade assim o Melete falou a gente queria uma coisa parecida com o File de Cobertura só que sobre cinema eles já contaram isso em entrevistas etc então eles vão e bolam esse tipo de programa do Choque de Cultura que era baseado no Julinho Show é esse o nome Guilherme? Julinho Talk Show Julinho Talk Show então era o único assim o Rogerinho Dengal já existia como personagem em outros programas mas o Julinho Davan é o único que estava nesse já tinha criado tipo um piloto desse programa piloto não tinha nada a ver não tinha nada a ver mas era mais ou menos quatro pessoas e debatendo assim no estilo Talk Show então assim tipo entrevista etc e num jeito meio tosco e uma das belezas do Choque de Cultura é que eles fazem isso no estilo tosco quatro pessoas sentadas na banqueta conversando com pausas gigantes mas dando a impressão de que eles querem um profissionalismo absurdo ali então o Caíto sempre preocupado assim como uma pessoa estaria preocupada com o que esse programa a imagem que o programa está passando para nenhum deles passar vergonha então às vezes o Maurílio vai falar uma coisa assim não esse tipo de coisa aqui não ou então música aqui não falar de droga aqui não o urso lá do vem daí né essa discussão porque o Renan fala assim a gente não vai fazer análise lá do filme do urso documentário do urso mas documentário não é coisa de jovem que começa daí né o debate sobre a cultura que é pra mim um dos pontos altos né quando ele fala do Bruno de Louca slackline Bruno de Louca no slackline então assim eu queria falar do modelo do programa queria falar o que eu ia falar do Leandro Ramos Guilherme do Julinho na verdade é que no primeiro episódio pra você ver aí como foi uma coisa assim que deu certo talvez eles nem imaginassem que ia dar tão certo no primeiro episódio o Leandro Ramos chama o Rogerinho de Julinho isso aí só que ele fala tão rápido que as pessoas nem entendem normalmente é a primeira primeira frase dele assim que ele vai falar ou a gente não combinou lá o horário que vai terminar e tal aí ele fala ele chama o Rogerinho de Julinho mas se você não prestar muita atenção você nem percebe mas eu quero ouvir você falar de Leandro Ramos você encontrou um erro no choco de cultura foi isso? eu não sei se é um erro Guilherme é uma doideira uma doideira então eu gosto muito do Julinho acho que ali no começo do programa ele rouba a cena naquele momento que todo mundo que todo mundo tá começando a se apaixonar pelo choco de cultura ele meio que rouba a cena ali com umas sequências incríveis assim primeiro episódio ele já manda aquele do botar abração não é? de cara esse do falo com tranquilidade ele não tem vergonha ele não tem vergonha nenhum de não assistir os filmes que vão discutir nenhuma e ele ele tem o ele já chega chamando o Maurílio de palestrinha logo no começo também ali que ele começa ele é o único que pede o Conrado tem que falar isso aqui ele pede o Conrado ele tem ele que conta a história que às vezes ele quer agredir o idoso mas a sociedade ali não dá tranquilidade pra ele agredir o idoso eu acho que ele ele rouba a cena em vários episódios eu acho assim ele não é o ele não é o Paul nem o o John ele é o George porque eu acho que porque eu acho que em vários momentos ele tem uma coisa maravilhosa mas só claro que não acho que ele é central como o Renan e como o Caíto o Rogerinho mas cara eu acho que ele tem essa malemolência como você falou aí ele é uma espécie de sex symbol do programa ele é o cara mais ligado acho que ele é o cara mais ligado ali a essa cultura machona do programa porque por mais que o Rogerinho seja eu acho que o o Julinho ele meio que manifesta isso assim tentando ser professor de educação física mas meio que morando com a mãe é uma coisa meio contraditória mas ao mesmo tempo é um cara que está querendo sempre já matou alguém? eu nunca matei ninguém propositalmente né então é um personagem assim muito muito central em todas as tramas em todas as tramas ele tem alguma coisa muito central nele eu acho que é outro cara que sustenta muito e cara o jeito de falar dele é maravilhoso irreverente eu acho que ele é o principal responsável pelos memes acho que até o Rogerinho ficam mas ele naquele tom que ele tem os memes verbais vamos dizer assim do jogo de cultura acho que boa parte são dele Lucas porque cara é um negócio de louco mesmo o personagem é muito muito bom a gente fica desesperado para ele falar alguma coisa em algum momento quando a gente está assistindo pela primeira vez cada episódio a gente fica desesperado para ele falar alguma coisa está o Renan discutindo com o Maurílio está o Renan conversando com o Rogerinho eu fico desesperado para o que ele vai falar porque me parece que ele é o cara das punchlines o cara que vai falar a frase do caralho daquele episódio parece que esse lugar foi dado para ele e tem uma coisa Guilherme ele fala no meio então quando você assiste várias vezes você escuta coisas que você não escutou da primeira vez esse é um grande problema do choque de cultura porque eles não param então eles começam o episódio não tem aquela pausa para a pessoa parar rir um pouquinho e voltar você tem que assistir várias vezes para poder entender tudo então conseguir ouvir de fato tudo não é um humor que quando você assistir várias vezes você vai ficar dando gargalhada todas as vezes acaba você já sabendo você não vai gargalhar você vai achar muito legal mas não vai gargalhar então você consegue ouvir várias vezes coisas que o Julinho falou em cima do que o Renan estava falando por exemplo tem um episódio que o Maurílio fala acho que eles estão discutindo fotografia e aí alguém fala que desenho o Maurílio fala não, isso aí não é fotografia isso é desenho de luz e aí ou é ele ou é o Rogerinho os dois começam a reclamar com o Maurílio ao mesmo tempo e um deles fala que desenho de luz é raio laser aquilo ali então tem várias frases desse tipo que você toma distraído se você não ouvir com calma tentando ouvir tudo que eles falam de preferência botar um fone de ouvido pra poder pegar várias dessas punchlines que a maioria as melhores claro que ficam muito famosas mas a pessoa acaba perdendo algumas se não ficar ligada e agora pra mim eu imagino que pra você também o MVP Lucas não tem outro pode falar MVP aqui Guilherme pode MVP pode o que isso significa MVP é o mais valioso personagem personagem excelente que não existe personagem em inglês com P mas tudo bem player player pode ser um ator Guilherme ok ou pode ser o mais valioso piloto excelente então Daniel Furlan cara eu sou fã desse cara eu sou fã dos quatro mas cara eu acho que desse cara aqui eu sou fã pra caralho que lenda ele carrega se precisasse que ele falasse o tempo inteiro do programa ele conseguiria falar ele realmente improvisa e tem um time o choque de cultura como você falou é muito o modo time da hora certa de falar as coisas não importa o que você vai falar mas falar na hora certa será que é improviso? então ele tem o improviso como eles falam algumas vezes já de eles das entrevistas o que que improvisa por exemplo a do urso que é uma coisa que todo mundo ama não tinha no roteiro ali pra ele falar o que é coisa de jovem é o urso não tinha ele ia ficar calado e o Caíto ia falar os exemplos que você colocou Slackline Bruno de Luca Tatua Letra enfim mas ele lê o momento ali fala do urso e ele ele é muito bom de reação muitas vezes ele nem está na cena nem está nem está na fala na cena todos estão o tempo todo mas ele nem está na fala e ele tem uma reação que ele dá um suspirado quando o Maurílio fala alguma coisa ou que ele está concordando com alguém assim ele realmente tem o timing perfeito do programa carrega a maioria acho que o roteiro é muito bem escrito pra ele brilhar porque não sei se é aquele que melhor entrega enfim mas ele é o personagem também que tem várias histórias absurdas da família dele da esposa do filho coisas que ele passou que ele precisou dirigir sobre três rodas que ele precisou que ele atropelou um tamanduado teve que botar no carro mas não se preocupe ele não pode marcar que ele já comprou um coisinha pra tirar o odor ele é um sei lá o que ele é Guilherme ele é um meme ambulante você falou aí que o Rogerinho o Julião que tem mais memes de fala pode ser mas o o Renan tem aqueles memes que são impagáveis né aquele do reflita sobre o que você está falando pelo menos uma vez um segundo que você vai mudar um minuto que você vai ter certeza que você vai mudar de opinião são várias frases que ele tem tem que ver se é comédia aquele momento ali é do real plano por trás da história né eu acho que mas quem fala a melhor frase ali é o Maurílio né que ele não vai rir por respeito porque as vezes não é comédia é mas o sinceramente esse essas são dois episódios curtinhos né a única coisa que me fez querer ver esse filme até hoje é pra ver se é comédia ou não porque é um filme que poxa não tenho o menor interesse em ver mas o Choco de Cultura deixou de um jeito que qualquer dia eu fico pensando cara será que eu não devo ver esse filme pra ver se é comédia mesmo porque a maravilha desse episódio né porque é um filme que ninguém liga um filme que ninguém viu e que com certeza os episódios de Choco de Cultura são muito mais vistos do que esse filme sobre esse filme os episódios sobre esse filme foram sei lá quantas vezes mais vistos do que o filme em si então fico com vontade de ver pelas loucuras que eles falam que eles falam mas não vê não Lucas fica tranquilo é tô de boa e o Renan nesse episódio pra mim também ele é nesses dois episódios ele é brilhante tem o culto ao Adam Sandler que é muito engraçado também ao The Rock mas esse do The Rock é mais o Julinho e tem um que cara nos episódios da segunda temporada não são tão eu não amo tanto como os da primeira temporada mas você é um fã hipster mas revendo cara o episódio do Stranger Things pra mim é perfeito o episódio do Circo do Wolverine nem parece tão bom mas a comparação que eles ficam fazendo do Circo lá do brasileiro e o Circo estrangeiro é demais e tem o do cinema videogame meritocracia que é o que eles falam do Tom Beheida pra mim esse aí o Renan tá no veneno demais é incrível tem várias e tem a história que sai do Renan lá de uma das lives do Oscar que ele fez redução de estômago sim tem e fica uma foto ali do Renan antes da o episódio inteiro cara é incrível mesmo tem vários pontos assim eu acho que ele ocupa os lugares aquela do show só magia top show coisas que ele que ele faz assim de fato é construído mesmo pra que ele brilhe o brilho dele não é por acaso mas eu acho que quando a gente conhece assim os outros personagens dele cara tinha alguns personagens dele que assim no youtube eles estão vários né se escreve Daniel Fulano vem um monte e sim eu acho que tem o mesmo tom sim e cara que bom que tem porque eu queria mais assim e eu acho que o mais famoso que é o Renan não tem aquele tom de Rogerinho de Rogerinho não desculpa de Crack Daniel Crack Daniel e de Daniel Fulano de modo geral né eu acho que o Renan é diferente pra caramba assim é um cara que você é que assim é tão absurdo que você meio que entra na vibe e tenta não prestar atenção nessas coisas mas de fato é um pai de família é de língua presa já meio cansado da vida assim mas que consegue ver uma coisa boa aqui e ali é um cara ele é um ele é um brasileirinho não quer isso ele é um cara que não entende como é que o Cirque du Soleil não deu em cima dele que ele tava com um shortinho provocante Guilherme é cara eu acho que é uma são profissionais de competência incrível eu ia dizer que falar do Choque de Cultura a gente ficou quase uma hora aqui falando mas poderíamos ficar outras tantas e se parássemos pra ver todos os episódios de novo voltaríamos aqui e ficaríamos outras tantas porque tem sempre alguma coisinha assim que ficou pelo caminho a gente podia até pedir Lucas agora que o e-mail voltou o que você acha a gente pedir pros amigos ouvintes mandarem aí coisas que nós não falamos do Choque de Cultura alguma frase algum ponto específico que ficou faltando aqui que a gente tem que falar o que você acha excelente Guilherme uma desculpa aí pra gente receber e-mail foi um período duro pra gente porque a gente tava se acostumado a receber e-mail toda semana era muito gostosa a interação com o pessoal aqui do Elástico Mental quase que eu falava Choque de Cultura aqui Guilherme levando um grande Elástico de mim mesmo mas agora é a chance das pessoas mandarem novamente nos alegrarem novamente porque passamos muitas semanas aí Guilherme pensando no que gravar tentando encontrar um tempinho mas agora voltou o Elástico voltou vamos tentar fazer que seja uma coisa que não seja repentina passageira tentar fazer que volte realmente a uma certa período da cidade mesmo que sejam quinzenais episódios quinzenais o fato é que a gente quer sempre ou anuais não aí eu sou contra o fato é que a gente quer sempre ter e-mail aqui para interagir exatamente então você escreva para elasticomental arroba gmail.com elasticomental tudo junto arroba gmail.com e siga a gente nas redes sociais twitter na real nós temos um instagram que tem quatro seguidores você pode ser o quinto se você estiver ouvindo elástico mental no twitter a gente está bem até Lucas por o número de episódios que a gente faz estamos muito bem situados no twitter queria pedir também que se você puder ajudar a gente a divulgar o programa por aí tem muita gente que é fã de choque de cultura quem sabe a gente não chega aí a mais gente por causa do choque de cultura né Lucas então elasticomental arroba gmail ou elasticomental nas redes sociais siga compartilhe espalhe por aí que tem um episódio vai fazer a gente muito feliz e Lucas tem mais alguma coisa do choque de cultura ou vamos para os e-mails temos que ir para os e-mails Guilherme porque tem gente nova nos e-mails olha só tem gente nova nos e-mails esperamos que continuamos os cachorros aqui estão alvoroçados Guilherme estão muito ansiosos que faz tempo que não tem e-mail então vamos lá o primeiro e-mail você quer ler ou eu leio? posso ler é de Henrique Caldas de la Torre um dos grandes Henrique principalmente o 100H entre o 100H ele nada de braçada ele fala olá amigos olha nós aqui de novo muito bom episódio de 99 ano que eu já estava nascido mas não vi nenhum desses filmes na época porque era um jovem comedor de areia de 4 anos tem que ver se não era verme tem que ver se não era verme pode ter verme ainda até hoje Guilherme os vermes são nojentos 20 anos depois já sei usar impressora e-mail e até planilha partindo desses conhecimentos resolvi fornecer não pode ser contra Guilherme porque olha o que ele fez fornecer este material em anexo para ajudar o controle do Belgristreaming onde ele aí ele coloca aqui uma planilha com todos os filmes e coisas que a gente escolheu Guilherme todos os debates que a gente fez aqui caramba sério ele colocou ele diz ainda não fui capaz de escolher qual serviço adotarei palavras duras para ele mesmo mas não vou optar por vias corsares então vai prestigiar aqui os nossos streamings não quero me alongar muito mas já me alongando com a ideia herdada de um movimento que não pode ser citado nesse podcast sugeri a criação do Brad Pitt blog olha como ele está velho Guilherme falando em blog blog relativo a assuntos distintos proibido intensamente tratar outros tópicos ele colocou aí inclusive o Brad Pitt com dois t's para respeitar aí a família forte abraço Henrique Caldas de La Torre de Salvador de homem um dos maiores hoje não teve escolha né Lucas dos Choc de Cultura para compor nossos grades mas logo volta fiquem tranquilo é porque o Choc de Cultura está acessível para todo mundo ia ser muito cara de pau nossa colocar no nosso serviço de streaming é tipo aqueles caras que moram em cidades que vão e cercam o bairro e botam cerca você já viu isso ou gente que faz praia particular você já viu isso aí também aqui no Ceará tem muito Guilherme está errado nem pode na real porque a natureza é a da humanidade tem que ficar tudo que é da humanidade é da humanidade Thales Gonzalez olá patrões da Belgracorp grande momento neste momento ouvi no podcast de vocês enquanto degusto uma cerveja que ainda não patrocina seus podcasts está errado também a cerveja imagina a temperatura dessa cerveja Guilherme porque ele mandou esse meio 30 de agosto e estamos em 18 de novembro caramba faz tempo que a gente não grava mesmo me pego recordando dos filmes de 1999 e trago palavras doces para Stuart Little no Brasil o título era Pequeno Stuart Little num grande momento da palavra pequeno este foi o primeiro filme que assisti no cinema eu tinha 8 anos e morava ainda moro em uma cidade de 8 mil habitantes que obviamente não tinha cinema fui visitar a minha avó no Rio de Janeiro capital e ela me levou junto ao meu irmão e primo para assistir esse filme lembro que eu fiquei tão apaixonado que toda vez que voltava a cidade queria ir ao cinema até que um dia um tal de Surf Adventures que julgava na minha cabeça infantil ser um filme de aventura e era um documentário sobre surf que frustrou extremamente a minha cabeça infantil péssimo momento aí no surf porém ele segue pelo motivo citado Stuart Little tem um lugarzinho especial na minha prateleira de filmes mesmo reconhecendo que é muito mais por um apego emocional que pela qualidade do filme um grande abraço e obrigado por qualificar como um grande Tales no território nacional na leitura de e-mails do penúltimo podcast surf é tão esporte quanto soltar pipa então acredito que possa ser citado nesse podcast uma profusão de palavras belas e adequadas e corretas Lucas é semi-corretas Guilherme porque ele está elogiando o Stuart Little aqui porque a alternativa era um documentário de surf ok mas ele está dizendo que apesar de ser um pequeno Street Little filme é um filme que tem uma história e a memória afetiva Lucas ela é mais importante do que muita coisa Murilo Beletti fala boa noite né Popop boa noite pra você porque o Guibas não lê os e-mails olha palavras verdadeiras adorei o episódio dessa semana mas fico com a lista do Guilherme olha começou mal começou bem terminou mal porque Matrix leia com pronúncia em inglês ok Matrix é meu filme favorito que porra é exigir pronúncia também pode isso depois dessa aí Guilherme certamente ele vai cancelar o seu programa o seu serviço de streaming porque o seu saque está defeituoso não se fala assim com o cliente tem uma informação pra dar aqui sou grande fã de Star Wars também abraço PS não nos deixe em tanto tempo sem elástico mental olha aí quando que ele mandou isso? 30 de agosto também ok e aí qual é a informação que você ia trazer? que eu baixei o preço do meu serviço já está desesperado? é metade do seu ah é? é porque tem tanto assinante já que está tranquilo dá pra baixar não é igual ao seu que está fraco eu entendo qualidade custa o dinheiro 99 falando em custa custódio de Oliveira 99 foi um ano sensacional pois além de ter filmes fantásticos teve a Libertadores do Verdão pode falar de esporte aqui? não pode não já cancela essa parte aí bloqueado deslê Guilherme pitacos aleatórios vamos ver Adam Sandler não tem auge ele é horroroso olha só que disparate na cara do Renan que está aqui nesse episódio está errado está errado Scrubs é sensacional certíssimo é um absurdo cara poucas coisas foram tão erradas quanto esse e-mail até agora o filme Salt Park foi razoável ok mas a cena do Cartman cantando foi uma das mais que eu mais ri na história do cinema quase minha atual cônjuge me dispensa no cinema mesmo 5 anos antes do casamento essa frase salvou o e-mail que vinha péssimo Nepopop falou do quadribol acho que não deveria ser permitido aí falou do Palmeiras que eu te proibir falar de quadribol é até porque você nem entende o que é quadribol então está tranquilo já tem a última parte do pitaco dele já tem episódio novo do Elástico Mental na Austrália ele estava escrevendo de Melbourne em 3 de setembro e ele tinha razão Lucas hoje já tem episódio lá na Austrália Austrália é primeiro mundo né Guilherme olha só Guilherme o que aconteceu aqui cara estou até nervoso recebemos e-mail de jovem mas de uma jovem ok olá Lucas e Guilherme tudo bem a Giovana Ferreira satisfação enorme poder escrever pra vocês e principalmente poder dizer que me tornei um grande fã do trabalho de vocês entusiastas dos projetos encaminhados e aqueles que virão queria poder responder todas as perguntas lançadas nos últimos episódios mas por motivos óbvios deixo talvez não seja óbvio pra gente Guilherme que passamos aí meses sem gravar e talvez tenhamos esquecido mas tudo bem deixo apenas registrado aqui que sem dúvida assistiria ao remake de Fresh Prince com o Donald Glover porque sim seria demais cara vocês dois estão errados nessa tem impressora em casa por motivos acadêmicos e pretendo continuar tendo enquanto for possível daqui a pouco não vai ser mais possível não quero que meu e-mail fique muito extenso porque ninguém vai vender nem cartucho de impressora Guilherme caramba velho tá muito barato cartucho de impressora comprei essa semana então não compensa mais vender cartucho de impressora esse é o drama não quero que meu e-mail fique muito extenso então deixo aqui muitos abraços desejo de sucesso que continue nessa vibe maravilhosa que emanam para os ouvintes e continuem brilhando no Belgradão que eu amo e escuto sempre entre um revisão e outro no trabalho sucesso Giovana Mara Ferreira ela é linguista Guilherme é o primeiro e-mail de linguista que a gente recebe imagina o tanto de erro nosso que ela flagra e releva talvez seja até por isso que ela fica ouvindo entre as revisões que é para ela não errar ela ouve e revisa o nosso podcast e o último e-mail de hoje é elasticomental arroba gmail.com mandem os e-mails a Nalu mandou aqui mais uma jovem mais uma jovem caramba saudações de uma nova ouvinte por recomendação do conge Henrique Caldas Henrique sem H Henrique Klein comecei a acompanhar ela que disse não foi eu comecei a acompanhar o programa pelo episódio 99 apenas palavras dulcíssimas a declarar grande momento aí talvez seja a segunda linguista que manda me queria destacar que foram grandes momentos nos quais o Guilherme citou minha lendária série Lost três vezes para ser exato mais uma que vai acompanhando anotando talvez para acompanhar os erros com direito aos nomes dos personagens e tudo sim Benjamin Linus a melhor pessoa daquela ilha quem concordar respira polêmico polêmico Nalu estou pensando aqui que a Nalu deve ter uns 15 anos a menos que eu ela deve ter visto Lost 15 anos depois do Lost Lucas Nalu manda para a gente quando você assistiu Lost já vou pedindo perdão para o Guibas antes de dizer que vou ficar no time do Nepopó que isso está certíssimo Guilherme com os Belga Streamings e ser um assinante do Belga Prime Belga Prime não é meu Lucas não o seu é o Belgra Flix por motivo de força maior também conhecido como o icônico sexto sentido também elogiando também elogiando a forte presença do drama em todos os filmes do catálogo a não ser por Toy Story 2 que não deixa de ser maravilhoso sobre os filmes do Adam Sandler para mim clique é o auge polêmico seguido por esposa de mentirinha muito polêmico e como se fosse a primeira vez aqui está correto pergunta de uma fã acida de terror terror Lucas gostam ou desgostam alguma chance de termos um episódio sobre filme sério do gênero podem ter certeza que vou continuar ligada nos próximos episódios e vou reservar o tempo para curtir todos os antigos aí sim um forte abraço para vocês um grande abraço excelente e-mail para encerrar esse podcast quero dizer Guilherme que ajudamos muito a Nalu porque a gente deixou o tempo para ela curtir todos os antigos de sobra muito sobre filme de terror Guilherme dentro fora ou no meio eu tenho muito medo Lucas então eu não assisto tem que ser honesto eu sou 100% honesto o filme de terror será que considera por exemplo Pânico o filme de terror você assistiu Pânico Guilherme não assisti não gostei não é de terror não é terror é suspense eu acho é um thriller é mas é um thriller de suspense o terror seria o que um faces da morte tipo o filme do Fred Kruger pode ser aquele filme do Jason é de terror acho que sim então acho que eu estou It It é terror eu acho que eu estou no meio termo nem gosto nem desgosto acho que depende do filme não vou assistir porra tem um filme de terror tenho que assistir mas também não fico caramba é de terror então nem assisto acho que eu tem uma série de terror que eu estou assistindo qual é Guilherme Handmade Tale caramba isso é bom não é terror não mas devia ser porque dá muito medo dá muito medo pior de tudo é você assistir Handmade Tale e na sequência ligar o jornal um abraço um abraço para a Nalu para todo mundo que mandou e-mail esperamos no próximo episódio que vai ser breve vai ser em 2019 ainda gente depende do quanto de mensagem que chegar a pedir no próximo episódio também você vai fazer isso vai usar agora da chantagem 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 pode chantagem não pode Guilherme pode pode a última vez que era permitido chantagem foi em 93 por aí ok não vou fazer chantagem mais mas seria de bom grado que as pessoas que desejam que a gente grave novos episódios mandem a mensagem desejamos que vocês gravem novos episódios então vocês mandem aí nas redes sociais ou no e-mail pedindo novos episódios mas você mandando ou não vai ter melhor aí Lucas agora sim mas aí parece que eu não dou a menor importância para o curso popular mas Guilherme o fato é que as pessoas às vezes podem gostar e talvez podem não ouvir antes da gente gravar o próximo e aí vai querer poxa eles gravaram esse aqui e nunca mais gravaram como é que fica se a pessoa ouvir só em 2030 e aí vai querer ver o próximo episódio e não tem porque ela não mandou mensagem esse raciocínio foi tão complexo que eu vou precisar pensar muito e prefiro encerrar o podcast antes de responder e responder de repente para você amanhã numa mensagem de whatsapp pode ser? pode ser mas espero que você passe pela revisão das linguistas Giovana forte abraço e aí vai ter que ver e aí vai ter que ver